A queda é tímida, mas para o consumidor, qualquer centavo a menos faz diferença. Para a gente que depende de trabalhar, depende do carro para trabalhar, está complicado. E quando abaixa um pouquinho, vale a pena esperar? A gente está correndo atrás, para ver se consegue um descontinho. E muita gente faz como o Renato, viu, enfrenta até fila se o preço estiver mais baixo. João Alvino esperou, mas ainda acha que está caro. Percebeu que deu uma queda ou você acha que está bem tímida essa queda no preço? Está devagarzinho, mas está descendo um pouquinho. A esperança é de que desça mais? Mais ainda. O presidente do Sindiposto explica que o preço da gasolina aumentou na Petrobras. Mas aqui em Goiânia, o valor nas bombas está diminuindo por causa da baixa procura. E os postos têm começado a reduzir até para ficar livre do estoque da gasolina, né? Porque a gasolina hoje a venda já não existe. Então a pessoa quer vender, se livrar desse estoque para adquirir o etanol, que é o que está girando nos postos. E olha, vale a pena pesquisar mesmo. Quando tem uma diferença, mesmo que pequena, as filas ficam assim gigantescas. Muitos motoristas ficam na dúvida, o que compensa? Etanol ou gasolina? Aqui nesse posto, o que mais vende é o etanol. Douglas, vem cá. Por falar nisso, olha aqui. Nosso motorista está aqui tirando dúvida. Você está tirando... Deixa eu virar aqui. Vem cá, calma. Tadinho, ele fica tímido aqui de aparecer no vídeo, mas você está tirando dúvida se vale a pena a gasolina ou etanol? É, a gente está fazendo aquela regrinha para saber se compensa ainda abastecer no etanol ou na gasolina. Aí a gente faz aquela continha para saber, mas pelo que indica, compensa ainda abastecer no etanol. O presidente do Sindiposto que está explicando como é que é essa continha, né, Márcio? Como é que é a conta aí, para quem estiver acompanhando a reportagem, saber até quando que vale a pena abastecer no etanol? Tá, a conta é simples. Você tem que pegar aqui o preço do etanol que estiver na bomba do posto que você estiver abastecendo e dividir pelo preço da gasolina. Eu estou fazendo a conta aqui. Nesse caso, desse posto, o resultado deu 0,548. Quer dizer, o etanol está 54% do preço da gasolina. Então, compensa até... Se essa conta desse até 70, estava compensando abastecer com o etanol. Nesse caso aqui, está compensando e muito, né? A conta foi feita com os valores que nós encontramos neste posto. Mas basta rodar pela cidade para ver preços diferentes. Aqui, por exemplo, a gasolina está R$ 4,29 e o etanol R$ 2,39. Em alguns outros postos, os preços estão bem mais altos. Por isso, é sempre bom pesquisar. Você percebe assim, quando tem essa queda, se sentiu que está dando uma aliviada? Sim, rodando pela cidade, eu noto que aqui está mais em conta, né? Vale a pena pesquisar. Claro, sempre.